Caralho, vai tomar no cu, porra, porra, é igrejinha, caralho, já te falei, da lama produções, porra, não já sabe? E aí, Ganibaldo, visão do foco, como é que tá? Hoje quer fuder a fé em, as novinhas, as novinhas, as novinhas, as novinhas, as novinhas aqui da cena Hoje quer fuder a fé em, hoje o baile tá lindo, hoje quer fuder a fé em, vende todas partes pra sentar nessa capa Essa novinha é da onde? Ela tem mó peitão Essa novinha é da onde? Ela é do serrão Essa novinha é da onde? Ela é do serrão Que bucetão, que bucetão, que bucetão Que bucetão, que bucetão, que bucetão Que brotou do serrão Que bucetão, que bucetão Que bucetão, que bucetão Essa novinha é da onde? Ela tem mó rapão Essa novinha é da onde? Ela tem mó feitão Essa novinha é da onde? Ela é do Serrão Que bucetão, que bucetão, que bucetão Hoje que eu fudeu, velho Ela fala contando pra caralho Hoje que eu fudeu, velho Que bucetão, que bucetão, que bucetão Hoje que eu fudeu, velho As novinha é da onde? Hoje que eu fudeu, velho Depois do baile do Serrão Ela vai pra base da igrejinha É cabelo que vou atar Essa barbinha é minha É cabelo que vou atar Essa barbinha é minha É cabelo que vou atar Essa barbinha é minha Depois do baile do Serrão Ela vai dormir na igrejinha É cabelo que vou atar Essa barbinha é minha É cabelo que vou atar Essa barbinha é minha Depois do Fálico Hoje que eu fudeu, velho 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 Verde todas partes pra sentar Na sua capa Essa novinha é da onde? Ela tem mó rapão Essa novinha é da onde? Ela tem mó peitão Essa novinha é da onde? Ela é do Serrão Essa novinha é da onde? Ela é do Serrão Que bucetão, que bucetão, que bucetão, que bucetão, que bucetão Cabelo disfarçado, camisa do galo Didi em lugar de Paula, mano Didi em lugar de Paula, mano Só bagulho novo Só bagulho acima da média Vila amanhã de domingo Lá em cima na igrejinha WS O que foi que foi figured? Nesse